A CPI das invasões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ouviu dois depoimentos nesta última reunião de trabalho. Os depoentes foram ouvidos como testemunhas do caso de tráfico de drogas envolvendo facções criminosas no assentamento Antônio Conselheiro, em Tângara da Serra. Os depoentes são o comandante do 7º Comando Regional de Tângara da Serra, Tenente-Coronel Murilo Franco de Miranda e o comandante da Força Tática deste mesmo comando, Osmário Cícero Oliveira Júnior. Os dois fizeram uma explanação em tela sobre a operação que resultou na prisão de um traficante que escondia drogas e veículos roubados num dos lotes do assentamento Antônio Conselheiro. Existe sim a prática de utilização da área para a realização de crimes em geral, seja para omisear entorpecentes naquela região, seja para direcionamento de materiais, produtos de roubo e furto, principalmente veículos. Então tivemos essa sensação positiva por parte da Polícia Militar que a gente conseguiu fazer a prisão desse indivíduo que utilizava a sua propriedade como depósito de entorpecente, ressaltando que é um entorpecente oriundo de uma facção criminosa com sede no estado do Rio de Janeiro e também a região como um todo é utilizada muito para a prática de direcionamento de veículos produtos de roubo. Esse suspeito que foi custodiado, que estava realizando o tráfico de entorpecentes, ele estava com uma área aberta dentro dessa área de preservação permanente. Então, de fato, é uma invasão a uma área de preservação permanente. A nossa inteligência recebeu a informação de que essa área estaria sendo utilizada para o tráfico. Depois dessa informação, os nossos policiais foram até o local e lá chegando constataram que de fato se tratava de um paiol, de uma organização criminosa. Além de custodiar essa pessoa responsável pela área, nós apreendemos 76 tabletes, tijolos de maconha, seis tijolos de pasta base de cocaína e dois tijolos de qualidade de cocaína. Os nossos heróis ainda prenderam arma de fogo, munições e rádio comunicador. Então, essa ação policial realizada nesse local de invasão, a área de preservação permanente, representou um golpe muito forte contra o crime organizado em Tangara da Serra. No final dos trabalhos desta reunião da CPI das invasões, o presidente, deputado Gilberto Catani, fez uma convocação através de requerimento para um depoente comparecer na próxima reunião. Tem uma convocação já afirmada, já, digamos, confirmada a data de convocação aqui para a CPI? Sim, nós temos a data do dia 20 do 5 e a próxima reunião da CPI, aonde nós estaremos aí convocando o corredor para estar aqui prestando as informações necessárias. Legenda Adriana Zanotto